Sexta, mais curta! É uma glória, precursora do farol da divindade Foi o fim de setembro, o precursor da liberdade Mostremos valor, constância, nessa índia injusta guerra Sirvam nossas façanhas, demodelo a toda terra Demodelo a toda terra Sirvam nossas façanhas, demodelo a toda terra Mas não basta pra ser livre Ser forte, aguerrível e bravo Povo que não tem virtude Acaba por ser escravo Mostremos valor, constância, nesta índia injusta guerra Sirvam nossas façanhas, demodelo a toda terra Demodelo a toda terra Sirvam nossas façanhas, demodelo a toda terra E-F! 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 E-F